Olá, bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Michael. Oi, tudo bom? Eu sou a Simone e nós somos o Vivendo e Viajando. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a origem do Halloween. Halloween foi criado, pouca gente sabe, na Irlanda. Os povos que habitavam se chamavam os povos celtas, que habitavam aqui na região da Europa, antigamente, bem antes de Cristo, mais ou menos 500 depois de Cristo. Então, eles comemoravam o fim do verão e, com isso, novas colheitas, um novo ano. A comemoração inicial se chamava Samham, que era basicamente, traduzindo hoje em dia, chamada o Dia das Almas. Eles acreditavam que no dia 31 de outubro, essas almas vinham do mundo espiritual e se juntavam com o mundo material. Muitos celtas acreditavam que elas, na verdade, traziam espíritos malignos, espíritos maldosos, também acreditavam que eles viam passear nos corpos das pessoas comuns, cometendo atrocidades e outras coisas não tão boas, colocando uma olhada nas colheitas e ocasionando outros danos materiais. Agora, trazendo isso um pouco mais para a modernidade, muitos irlandeses migraram para os Estados Unidos por conta de problemas sociais que ocorreram na história da Irlanda e levaram também a cultura que foi criada aqui do Halloween para lá. Só que foi adaptada para a cultura local e, claro, comercializada de uma forma mais ampla, tornando algo muito mais popular. Foi a partir daí que as casas começaram a serem decoradas, as crianças começaram a se fantasiar, começaram também a morda do doce ou travessura, que a criança bate na porta, se não receber nenhum doce, ela faz, teoricamente, uma travessura. A travessura é um pouco difícil de acontecer, porque quando a gente vê imagem do pessoal, é sempre o dono da casa com um balde de doce, né? Então o pessoal já está preparado caso venha alguém bater na porta. É uma tradição bem abraçada por todo mundo, então é difícil alguém não participar mesmo. Bom, e a lenda da abóbora é que ela começou, na verdade, bem antigamente. A lenda da abóbora era um nabo. Por quê? Aqui existia a lenda de um rapaz que se chamava Jack e ele gostava muito de beber. Tradicionalmente, os irlandeses gostam de beber e é comum por conta dos pubs e outros costumes e por isso essa lenda se tornou tão comum aqui. E essa lenda diz que ele enganou o diabo, né? Então, a partir daí, ele fez isso várias vezes para que não fosse levado ao inferno. E só que depois de um ponto, ele realmente morreu. Só que ele não foi aceito no céu porque ele não acreditava em Deus. E tendo a entrada dele negada no céu e também no inferno, porque ele enganava todo mundo, ele ficou vagando com um nabo aceso, como se fosse uma tocha, para iluminar a alma penada dele. E por isso daí surgiu a lenda. Essa tradição, essa lenda foi levada para os Estados Unidos, pelas pessoas, como a gente comentou agora, que se mudaram para lá ao longo da história, pelos irlandeses. E a partir daí, por conta da abóbora ser muito mais abundante nos Estados Unidos, ser muito mais fácil para descascar, para decorar, eles começaram a utilizar a abóbora ao invés do nabo. E é muito tradicional, você vê casas enfeitadas, eu encontrei até um cemitério num jardim por aqui em Dublin, né? Fogos de artifícios também. Olha, sinceramente, eu ouvi mais barulho do que no ano novo. Mesmo os fogos sendo proibidos, é muito comum aqui também, bater na porta pedindo seus doces. Ontem vi muitas famílias passando, todo mundo fantasiado. Falando nisso, eles adoram se fantasiar aqui. Algumas famílias não enfeitam as suas casas, mas a fantasia é garantida, né? Pegar um docinho ou fazer uma travessura de uma forma tranquila e segura é muito comum por aqui. A gente sabe que no Halloween existem muitos doces, né? Com desenhinhos e tudo mais. Contudo, aqui na Irlanda existe um pão, que é esse daqui. O nome se chama Barnbrack. Acredito que seja isso. Vou colocar aqui na tela como se escreve, porque é novidade para nós. Nós não provamos ainda, né? Vamos deixar aqui para provar no vídeo. É como se fosse o nosso panetone com uvas passas. Só que dentro dele vem um anel. Então, quem achar primeiro, segundo a tradição, será o primeiro a casar. E se, no caso, você já for casado, tem que repassar o anel para outra pessoa. E a gente já viu vários relatos de pessoas que já experimentaram falando que ele é melhor do que o panetone que vem de alguns lugares aqui. Então, a gente vai experimentar isso para ver se é bom mesmo, se a gente recomenda. Entre a comunidade brasileira, isso não é tão tradicional, né? Então, teve muita gente, teve alguns relatos que eu li que a pessoa achou o anel e voltou ao estabelecimento perguntando se alguém, se o padeiro, no caso, havia perdido a aliança. Já pensou nisso? E tem que tomar cuidado. A embalagem explica tudo, né? Mas, se a gente tem o costume de não ler o que está escrito, é muito fácil você comer, acabar engolindo o anel. E, além disso, tem relatos de pessoas que trabalham no supermercado e falam que isso acontece todos os anos. Todo ano acontece isso. Alguém é desavisado. Alguém que talvez não fale inglês ou alguém que não presta atenção na embalagem porque está dizendo que tem um anel e acaba comendo pão, encontrando o anel e realmente quer ir lá reclamar. Uma brincadeira muito tradicional que a gente não vai fazer agora, nesse momento, é colocar maçãs dentro de uma bacia com água e tentar morder a maçã, né? Porque ela fica ali flutuando. Então, é uma brincadeira muito comum. Tem algumas pessoas que penduram a maçã num barbante, né? E tentam abocanhar. A gente até pensou em fazer essa, mas, infelizmente, não tem nenhum lugar aqui que a gente possa prender a maçã no teto, né? Porque ela acaba sendo um pouco pesada para tentar fazer essa brincadeira. E como a gente não vai fazer essa brincadeira, né? Por não ter aonde pendurar ou, enfim, né? Não ter um ar livre para fazer a maçã na bacia, nós vamos ficar com essas aqui que são como se fossem maçãs do amor, só que com chocolate. Que são comuns de serem vendidas durante o Halloween. E a gente está abrindo aqui o pão já. Já estragou surpresa, gente. Olha aqui, já tem um anel. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui está no meu dedo aqui, ó. Já dá para ver o anel. Muito sem graça. É, nesse caso ele veio bem invisível. Acredito que por conta também das pessoas reclamarem, por conta do perigo. Mesmo estando na embalagem, tem muita gente que não presta atenção, como a gente citou. mas, teoricamente, ele vem dentro do pão mesmo. Escondido. É, escondido. Ele vem num plásticozinho, né? Isolado. É, já vamos tirar aqui. É, tira ele. Pronto. Pronto. Ele vem aqui embrulhado, né? Num papel. E é bem bonitinho até. Ai, tem ajuste aqui do seu tamanho, ó. É, bonito. E cabe. A gente não usa aliança, então dá. É. Ó, a aliança tá ficando errada ainda, né? Pronto, ó, gente. Agora a gente tem aliança, ó. Aliança do Barnbrack. Fica a dica. Se vier pra Irlanda, experimente esse pão aqui, tá? Primeiro a gente vai ver se é bom. Vamos cortar um pedaço. Aqui tá o primeiro pedaço. É, o pedaço. Hum, bem gostosinho. Vale. A massa é diferente do panetone, mas ele é um pão adocicado. Parece muito panetone. Muito. Parece, mas é diferente. É. Então tá valendo, sim, participar dessa tradição aqui. Agora é maçã. Dá uma mordidinha, que é puro chocolate. Mais ou menos. Eu não sou muito fã de maçã do amor, então... Acho que pra mim tá só chocolate. Eu comeria só a parte do chocolate e deixaria a parte da maçã de dentro. É um chocolate mais hidrogenado, né? Mais forte. Não é um chocolate tão bom assim. Mas é a tradição. Eles gostam muito de comprar isso no supermercado. Vem de qualquer mercado no Halloween. Você vai encontrar fácil, né? Vai experimentar essa também? Não. Então, se estiver aqui na Irlanda, a gente recomenda também que você tente experimentar essas coisas tradicionais daqui. E é isso. Essa é a nossa experiência de Halloween. Não saímos na rua por conta do lockdown. E também a gente não curte muito esse tipo de festa. Eu, principalmente, não gosto de usar fantasia. Você gosta? Não. É, então... Não vai ser nesse momento que a gente participaria de uma festa fantasiada. Mas é muito bom estar por dentro da cultura e das coisas que eles fazem por aqui. Ainda mais no lugar que nasceu o Halloween, né? Exato. Porque muita gente pensa que nasceu nos Estados Unidos. Como a gente citou também, criou uma cultura muito forte lá, comercializada. Mas a raiz dele é aqui mesmo. Então, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas, dessas informações tradicionais aqui da Irlanda. Que a gente vai trazer muito mais, falando da Irlanda também. E a gente já deixa um abraço. Aproveite e se inscreva no canal. Curta o vídeo também. E ative os sininhos nas notificações. E deixe um comentário para nós. Um grande abraço. E nos siga no Instagram também, tá? Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.